Eu fui uma vez na casa dele com o Marlon, com o Marlon, oi, das branquelas lá. Ah, ah, ah. O Marlon me levou lá pra jantar. Você deu rolê com o Marlon? Ficou tonto, eu nunca tinha, tipo, trovado o Whindersson assim, quando eu... Aí ele tinha convidado o Marlon, né, pra ir na casa dele, aí o Marlon me levou. Ficou tonto. Tá, pô, ok, estourado. Ficou do Marlon. Mas como que você conseguiu trocar ideia com o Marlon? O Kiko Latino, o meu amigo da gringa, tradutor, traduzindo pra mim. Pô, o Marlon deve ser muito gente boa, hein, mano? O bicho é louco, ele é um bicho. Eu vi que você postou a foto com ele hoje. Pra confirmar. Postei a foto com ele hoje, maior saudade do Negão. É porque ele mandou uma mensagem ontem também falando que tá com saudade. Pô, o Marlon é muito foda, mano. As branquelas. Ele quer me pôr, tipo, num filme, tá ligado? Sério? Só que eu não dou valor, tio. Por quê? Porque eu não vou lá estudar o inglês, fazer os vlogs da hora, meu grau. Mas eu vou fazer. Agora eu vou dar valor, vida. Você torna a minha vida pra me dar valor às coisas. Você é louco, se a gente chamou pra um filme do Netflix, vai, fi. Já faz a ponte pra ter o seu, já. É, eu tô ansioso pra ver o... Você quer fumar tabaco? Não, não, tô de boa. Eu não fumo tabaco, não. O que você ia falar? Não. Não, imagina o filme do Kevin, um livro. O cara é o CJ original, cara. É verdade. Não, eu tenho que ter, eu fico vendo os filmes dos gringos lá, é da hora. Os caras tem vários filmes, várias brisas. O Snoop Dogg tem uns filmes até que é brisa mesmo dele, né? Sim, com o Scalifo e o caralho, é da hora. É que é brisa ali, é tipo filme brisa mesmo, pra divulgar uma música. Você vai ver, é tipo uma divulgação. Você vê, ó, os caras divulgam uma música, o marketing que os caras fazem. Os caras fazem um filme, pode lançar o bagulho. É, tem um filme dele com o Scalifo que é pra divulgar uma música dele. É, que ele lança a música no final. Aí depois do filme que lançou a música. O que você faria pra lançar uma música, assim? Você já fez muito marketing pra lançar uma música, não, né? Não, mano. E os meus marketing é tipo natural, né, marketing? Porque meus bagulho vira, fica da hora. Quando foi que começou essa parada, mano? De você viralizar pra caralho na internet, assim? Ou sempre foi assim? Sei lá, mano. Não, você tava mostrando hoje, tipo, o seu story. Você mostrou sete horas, setecentos mil, caralho. É, bastante, né? Lógico. Mas é, sei lá, porque o meu jeito é normal mesmo, já. Mas você acha da hora a galera te imitando? Porra, você é louco. Eu acho mil graus, eu acho mó da hora. Não quero mandar até um salve pra aqueles moleque lá. O Chapô. O Chapô. Aquele outro moleque que imita bem pra caralho. Gutei, né? Esqueci o nome dele, né? O Kimi de Salvador? Kimi de Salvador. O Tom Gouro. Mano, esses moleque tão foda, velho. Tem que chamar os dois pra trocar aqui um dia. Tem, tem. Com mais aqui, mano. Eu trobei eles, me agradeceu pra caralho. Falei, caralho, obrigado, mano. Eu falei, caralho, por quê? Ele disse, é louco, você mudou a minha vida, moleque. Pá, eu falei que da hora e tipo, eu não fiz nada, rapaz. Tipo assim, é só meu jeito mesmo os moleque que gostam. É porque tem gente que vai imitar e vai achar ruim, né, viado? Tem gente que acha ruim ficar imitando, sei. Acha que tá zoando, né? Sendo que não é uma homenagem, mano. Lógico que é. Se a pessoa gosta... Imitação é uma homenagem. Imitação é uma homenagem. Eu inspiro no Neymar, assim, ó. Tipo, é uma fita. Você tem uma tatuagem do Neymar, né? Tem, cara. Duas. Duas? Caralho. Você tem a do NJR e a outra que você tem? Eu tenho ele, tipo, jogando assim, ó. Ai, caralho. Você já trocou uma ideia com ele? Já falo com ele, moleque é zica. Caralho, mano. E eu lembro que você fez o NJ... Ele me deu logo a chuteira, pai. Da Puma. Ele te mandou? Mandou. Caralho. É louco, eu desacreditei. Fala aí, cara. Outro dia o pai bruncou. Ah, você foi jogar com ela? Lógico. Não, ia deixar em quadrada, pai. Isso é louco. Imagina, me senti o Neymar, viado. Quando eu pus ela no campo, o bagulho já veio o poder. Você é louco? Eu coloquei ela e já foi tipo aqueles filmes, tá ligado? Do... Sinti a energia. Do Lulentanes. Os caras com a bola de basquete. Foi a mesma fita, pai. A mesma fita. E você joga uma bola, né? Gosto, gosto. Não, mas você joga bem, que eu já vi você jogar. Eu jogo. Tento, tem. Já. Vai rolar o futebol você, o Livinho? Vai, vai rolar. Agora o Livinho voltou a se falar. O Livinho pôs o pé no chão aí, ó. Eu ri. Livinho é for a gás. Eu ri dessa treta. Tu Livinho mó educado, mó de boa, na treta, né? E o Kevin Dubai? Ô, aqui não sei o quê. Vamos parar com isso. Vamos ser de boa. Aí eu vou, olho o histórico do Kevin. Eu falei, cara... Você tá vindo Dubai, né, pai? Ah, que eu tava também loucão. Tava vindo Dubai também, loucão. E tava vindo Dubai loucão, mano. Entendi. Aí, mano. Tava vindo Dubai loucão. Loucão? Como é que ele tava? Vindo Dubai loucão? Que hoje, o que aconteceu? O Chanrou? Como que? Charrete? Char... Ele falou seu charrada. Charrado, caralho. Charrado. Quem fez você ficar de boa com o Livinho e o Toguro? Juntou vocês? Não, eu já tinha falado com ele no direct. Eu que marquei aquele treino lá. Nós que marcou mesmo. Ele falou, vou encostar lá na maçã, sete horas. Vamos lá. Oi, e tem que rolar o futebol? Aquele... É dois pra dois ou vai jogar um pra um? Dois pra dois. Dois pra dois? Vai ser você e quem? Ah, os caras colocou e o Toguro tem que colocar o de vinho com alguém que o Toguro não joga. Toguro é ruim. Já vi ele jogando. Ele é só dedão. Todo respeito ao Toguro aí, mas você é ruim jogando bola com o Toguro. É bom, Valiano. É bom treinando. É bom treinando. De marca, de mansão, você é bom. Mas é futebol. Você que trabalha com o Free Fire. Eu venho aqui na Mansão Moromba, conhecer o Camaro do Free Fire. Tem que chamar uns caras pica, o Falcão, filho. É mesmo? Falcão pica, eu falo. Oxe, olha os moleque aí, ó. Oxe, olha os caras aí, mano. Olha o Chapola aí, ó, família. O Toguro. Parece que ainda bem que... Pode ir aqui, pai. Você é o Kevin. Você pode tudo, velho. Que é isso? Que é isso? Olha o meu parceiro aqui, ó. Quem acordou, acordou. Puxa o microfone aí, fala aí. E aí, rapaziada? Tamo aqui, atentão aí. Esquece, esquece. É isso aí. A entrevista vai continuar, vim. Esquece. Ô, Toguro. Toguro, Toguro. Fala, Fela. Cheguei, Toguro. Dá um salve aqui. A galera que pede Toguro não pode pá. Fala aí. Como é que vocês estão, pai? Vem fazer um projetinho aí, pode pá, certo? Salve pra todo mundo aí. O Petrinho tá instalando aqui, pai. Isso aí, né, pai? Marcha, pai. Marcha, marcha. Não, não. Pera aí, pera aí, Toguro. Tá de boa aí, viado? Ó, tranquilo, né, pai? Agora tô fazendo um projetinho, né? O Petrinho tá com a gente direto aí, né, pai? Mas o que que aconteceu? Uma criança pegou um giz de cera e te pintou, caralho. Não, pai. Isso aqui é o cremosinho. O obra do cremosinho, né, pai? Às vezes o pretendo bate, aí fica instalando, né? Ó, só satisfação aí, pai. Tem que treinar. Vamos fazer o shape em busca do shape perfeito, né, pai? Sangue do inimigo. Sangue do quê? Marcha, marcha. Sangue do inimigo. Sangue do inimigo. Não, não. Pera aí, tem mais um. Volta aqui. Isso aí, eu ouvi só na... Ô, Salvador. E aí, parça, firmeza? Qual que é a fita? Certo, malandro. Ei, certo pelo certo, certo. Mostra a ti, certo. Qual que foi aquela fita lá com os polícias lá, ó? Ah, cê é louco, parça. Que aí chegou no mal vendendo. Que aí, que eu tô pensando. Que que eu não penso. Que que eu tô pensando. Tudo com a dedo. Tchau, Paulo. Certo, malandro. Certo pelo certo, hein? Mostra a ti, isso aí. Pode ir, parça, certo, hein? Ó, sabe o que eu vejo nos moleques? O quê? Ó, sabe o que eu vejo nos moleques? Quando vocês faziam aqueles vídeos lá, você e o... E o Júlio? E o Júlio. Lembra, no comecinho, cantando minhas músicas. A Zinha, no comecinho mesmo. Sniper. Nossa, né, fez um... Esse vídeo aí estourou lá no canal do Júlio. E eu lembro que cê... Não lembro, tipo, os moleques começando agora também, que estão fazendo sucesso. É que cê tá com muito, tá ligado? Com muito tesão em fazer a parada, cê tá com muita vontade. E é da hora. Vai, mano, tem que fazer mesmo, nossa. Mano, do Salvador pra mim é o melhor. Mano, os caras imitam... Cê matou o quê, pai? Não, eu acho do Toguro incrível, meu. O Toguro eu achei muito bom também. Do Kev também é do que o Kev... Mano, todas as imitações, parabéns, mano. Vocês dois são fodas, mano. Cês tem que colar os dois aqui também pra gente trocar a ideia, mano. Eu gostei daqueles fizeram com o Matuê agora. Até efeito especial teve no bagulho. Nossa senhora, caralho. Quando o Matuê virou e teve efeito, eu falei, caralho. Os caras não tão de brincadeira? Os caras não tão de brincadeira. Não é qualquer coisa, caralho. Esquece. Parabéns, parabéns. Ô, nós fiz aquele vídeo lá do Sniper, lá do Sola 2. Eu lembro que cê mandou uma mensagem agradecendo, eu nem acreditei. Falei, não, deu mó impulsionada na música, pá. Falei, caralho. Cê é louco, o bagulho, tipo, porque a minha música, tipo, tinha uns 4, 5 milhões. O vídeo dos caras tinha 20 milhões. Tá ligado? Tipo, automaticamente puxou na minha música pra caralho. Ajuda, mano. Eu lembro que ele sempre deu um salve, deu um respaldo até nas playlists que nós fazíamos. Nas playlists também, eu achava meio pesado. Ele participou da playlist sua? Eu gosto pra caralho desses bagulhos de youtuber, parça. Eu acompanho desde o começo os vídeos, então eu acho mó da hora, pá. É, o agente youtuber sempre caminhou com vocês, tá ligado? Só que o Kevin era uma ligeira. A música de vocês, na intro dos nossos vídeos, e ele sempre, mano, da hora, é isso, pode usar. E na playlist cê foi uma ligeira. Porque era pra cantar uma música cada um, aí o Kevin já chegou, cantou duas. Eu falei, é, divulgar as duas, né? Qual que tava na época estourada? Era a Massaplaca e a... não lembro. Ah, tinha umas putaria, eu cantava putaria, porque... Mas depois que eu tive minha filha, eu não quis mais cantar putaria, tá ligado? Sério? Eu não quis mais pra esse lado, mas eu sempre cantei consciente. Eu fui pra putaria porque na época era o que tava rolando, na época.